Alô, alô galera, aqui é o Pichote! Aí gente, estamos aqui no estúdio, já fazendo o nosso bate-bola E a gente vai deixar aí pra vocês já ir escutando Que é dia 24 de julho, Credicard Hall Vai ser maravilhoso E a gente quer a presença de todos vocês aí cantando junto com a gente E aí vocês vão curtir um pouquinho do que vai acontecer nesse nosso DVD de 20 anos Muito feliz, obrigado pelo carinho aí E vamos curtir, Pichote 20 anos, Credicard 24 Valeu, pá! Vamos mais uma então Dia 24 de julho, Pichote, Credicard Hall Pede um validade pra ela também E vem com a gente, mulher Eu tô rindo à toa, tô de boa Encontrei uma pessoa ideal pra namorar A gente se adora, se entende E pensando diferente, ela soube me ganhar Eu tô rindo à toa, tô de boa Encontrei uma pessoa ideal pra namorar A gente se adora, se entende E pensando diferente, ela soube me ganhar E pensando diferente, ela soube me ganhar Eu tô legal, tô legal, tô legal, tô legal Nesse meu relacionamento liberal A gente quebra tudo, a gente quebra tudo A gente não discute, a gente curte Tô legal, tô legal, tô legal Mas só que as vezes a cabeça dá um nó Ela me ama e não encana quando eu saio só Ela entendeu qual é? Ela me dá um validade, ela entendeu Ela me dá um validade, ela entendeu Ela me dá um validade, ela me dá um validade Ela entendeu qual é? Ela me dá um validade, ela entendeu Ela me dá um validade, ela entendeu Ela me dá um validade, ela me dá um validade É Eu tô rindo à toa, tô de boa Encontrei uma pessoa ideal pra namorar É ela, a gente se adora, se entende E pensando diferente, ela soube me enganar Eu tô legal, eu tô legal, eu tô legal Nesse meu relacionamento liberal A gente quebra a curta, a gente não discute, a gente curte Tô legal, eu tô legal, eu tô legal Mas só que às vezes a cabeça dá um nó Ela me ama e não me engana Quando eu saio só Ela entendeu qual é? Ela me dá um balinante, ela entendeu Ela me dá um balinante, ela me dá um balinante Ela me dá um balinante, ela pede que entendeu Ela me dá um valinat, ela entendeu Ela entendeu qual é Ela me dá um valinat, ela entendeu Ela me dá um valinat, ela entendeu Ela me dá um valinat, ela me dá um valinat Entendeu?